Música Olá a todos os players do Brasil Esse canal é o André's Play Se inscreva no canal já Nesse vídeo a gente vai fazer o nosso Se eu não me engano é... Hum... Qual será? Acho que é... Deixa eu lembrar... Quarto episódio Nossa série de The Hail Shigman Collection Esse vídeo vai ser dividido em dois Que foi o que eu mais joguei Só que eu não vou botar coisa não Então, só vai Ah, hello Henry Bem-vindo Bem-vindo para a parede É o nome do complexo Alguns dos maiores criminosos Estão aqui E agora nós temos Os maiores criminosos Estão aqui Agora temos o famoso Rei Shigman Você vai ficar aqui por um bom tempo Porque Gregory... Pegue ele Fica aqui Fica aqui e conta Porque ele mostra ela pra você Ah... Eu já lembrei Eu já lembrei Primeiro final que eu vou fazer já vai ser como Ela vai ser como Isso... Ela me ajudou Eu não vou falar o nome dela Eu não sei o nome dela Eu não vou falar O nome dela é... Fala num outro final O que eu vou fazer? Eu vou ajudar ela? Ou vou deixar ela? Sabe o que eu vou fazer? Vou ajudar ela Vou ver Por que eu vou deixar ela Obrigado E eu estou tipo Olha o quanto eu sei Eu não sei Eu não sei Eu acabo de buffar os meus caras E fazendo tipo 7 dano Eu só lembro o que é com ela Eu não lembro o que Ah não Eu consigo lembrar Eu consigo lembrar de tudo Oh, sim Na última nota Eu vou deixar a face na mesma Meu Deus do céu Eu consigo lembrar Como se fosse ontem Dessa parte Eu também Cara grande Espera para que essa parte eu não lembro Eu vou e eu não tenho Ah não . . . . Essa foi a melhor derrota que tem no jogo. A dança de distração. A gente precisa ir lá, então eu vou de Judotron. Meu Deus do céu. Ok, não deu certo. Então eu vou de Gravitador 2.0, igual a Charles. Ah, não sabe controlar. Mas eu fui. Eu fui com tudo pra frente. A força, então. Top! Deu certo! Meu Deus do céu! Tá, qual que eu vou escolher? Eu vou escolher... Ah, é um de cada! Agora eu lembrei. Ah, então. Replay soltâneo. Aviso do som. Quero montar tudo no volume. Ah! Tô atento mais! Ah, não! 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 Ah! Ah! Não! 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 E por isso que não ia dar certo, então é rifle e taser Para ele Idiota, é você Ok, se apresentar, te bate com o elevador Tipo, entrar no elevador junto, falar, passar direto ou jogar Você está apresentado Você está apresentando o elevador? Você acredita que esse inmate está operando? É louco, não é? Sim, é louco Vocês estão aqui? Sim, nós transferimos Da 8ª Para a cafeteria? Ah, da cafeteria Ah, a gente falou que ia transferir da cafeteria Passar direto O que aconteceu? Não entendi Pegar os guardas Ah, não Então, joga Ah, eles vão ver eles, eles vão se ferrar Já não mandou ferrar a gente Ok, bora, 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 bora Tem um cara ali com os caras Ah, deu certo Um cara estranho, ele deu uma valeta do nada Adrenalina, fazer uma careta Claro que fazer uma careta Fazer uma careta Você acha que isso vai me assustar? Oh Deu certo Deu certo Obrigada Acho que Vamos sair daqui Tem que sair daqui Pelo caminhão Pelo buraco ali Não sei que isso daqui é um buraco Já vi isso daqui Não tem formado um buraco Parece alguma coisa que é Óbvio que eu não sei E um... Ah, um buraco aqui Espera um pouco Será que vai dar errado? Porque vai cair Já se tem um buraco ali Já se tem um buraco aqui Ah, ele vai me referência do youtube Você precisa de um desse? É, eu acho que eu preciso Caminhão, então, da Dewar Opa Pera um pouco Por que ele está dirigindo? Ele está dirigindo Sabia que ele falou isso Eu lembrei Ok, então vamos dar Ah, é um buaco Opa Hélio Acabei de falar o nome dele Deu no nível de barro, eu não tenho mais nada pra dizer Bem feito Aliados convictos Bom, só bora Então vamos aqui correr, eu acertei Ah, ele foi junto Perfeito Meu Deus do céu, o reino vai se entregar Adrenalina, eu nunca quero fazer isso Ai Ok, um finalzinho já foi Giro morto São cinco finais de ser o quê É o Grigori Sim, você conhece um novo, Henry Eu não Ele é morto Sim O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim Ok Ok Lógico, ele me jogou Ok, eu tenho como fazer mais um final aqui Que eu deixei um dola pra trás Será que eu não vou fazer esse vídeo? Esperar pra transferência ou dá um tapas no gostei dele? Dá um tapas no gostei Não 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 Tá 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 Vai, tô clicando Ai, eu não deu um erro como tava indo Eu tô colocando o botão direito Quero pegar a bio dele Vai, acrobatia Deu certo? Mas quem é esse que perto de clima? É... Harry Matrix É... Harry Matrix Ah, tá ruim Que sentindo Mario Ah, caiu! Caiu ali Eu fiquei clicando aqui pra algum tipo Foi pra cima Foi pra cima Ah, senhor, eu tenho uma mensagem Ah, vai aí É, parece que é... Henry Stickman... Não, é Henry Stickman Você sempre falava Henry Stickman Mas o que? Ele fugiu Ele fugiu O Henry fugiu Eu fugiu Ele tá falando que eu fugiu Não vai falar que fui eu Eu sou Henry Pela amor, Arthur O que que vai acontecer? O que vai acontecer? Tadadá Ahhhh! Finafão! Vou pegar o tanque Ah não, eu luto com o tanque Lógico, eu vou no lutador Seria o mais lógico quando eu conseguir ganhar Eu acho Se eu fosse eu ia tentar Eu ia tentar aqui Depois o lutador, depois o cara da espada Depois o tanque Então vai ter que ser o cara da espada? Ah, eu também tenho uma espada Se eu soubesse que eu tinha medo, pode eu ir Matei, eu parei Ai, ele está no lugar Nós não podemos deixar ele escapar Não pode deixar ele sair do... Oh, sanduíche Por que? Por causa do queijo Que eu lembrei Fiquei forte BABY BABY Ai 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 Será que tem alguma coisa para eu clicar aqui? Não, porque está preciso esse negócio maluco Qual é o chequeado? Tá, eu vou nascer, ó Ah não Ah não Ah não Essa é a lógica Ele vê um boneco do neve andando O que que ele pensa? O boneco deve estar cozinhando Só que ele começa a matar o boneco do neve Começa a tirar nele Ai Atropelei ele Gostou E até a ele Foi, chote, chote Atir a falta, vou bater em algum lugar Bate numa árvore Então, pode ir Insan Caramba, vou derrubar o cara para ele morrer O que? O que? Você é a primeira pessoa a escapar da Odeon Mas eu fiquei pra você, você tem todas as opções aqui Ou você fica aí Ou você volta com a gente para o complexo O que vai ser, Henry Isso foi tão ruim Todo mundo, volta para o trabalho Eu não vou esquecer disso Tudo isso vai para o pagamento atrás de você A morte presumida Ou presumido morto Todo mundo acha que eu estou morto agora Sabia! Eu vi o negócio e sabia que eu tinha que clicar ali Eu amo esse jogo Tá, eu tenho que ir agora ali Vou deixar o tema acabar Vou morrer na Ok, morri Eu vou ali Esconder Tá escondido Ah Né? Você achou a céu para você mesmo Que prisioneiro Belo prisioneiro, né? Tá, qual que faltou? É espiritual Sonic Aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá, aqui, vou deixar o tema acabar Cheguei na cara Ok, deu errado Eu vou de... Tugão No clip Ah não Eu tô de hack Não, não, não Olha o cara, aqui Eu cliquei sem querer Eu fui banido Vai A mão tá presa A minha mão tava presa Ok, agora eu vou deixar o tema acabar Ok, agora eu vou deixar o tema acabar Eu peguei meio deles? Não sei Uai, veio Deu ruim Vamos lá Vai durar me matar Ok Então, aqui Eu tenho que dizer, Henry, eu estou impressionado Realmente eu sou Você é o primeiro O episódio Ah, eu volto pra prisão Meu Deus, eu volto pra prisão no segundo No primeiro episódio Eu não lembrava disso Eu tenho que dizer, Henry, eu estou impressionado Realmente eu sou Você é o primeiro Você é o primeiro Você é o primeiro É, o arpis E o arpis O arpis Eu acho que nesse Eu não salvou a vida não Eu tô clicando só no negócio Eu lembrei da referência Não, não Eu tô clicando no negócio Então Não é o arpis É só esperar Você é o primeiro Segurança máxima Mas que honra É honra pra você Se for Porque pra mim não foi Nem um pouco de uma honra É, isso não foi bom Bom, bom gente Eu fiz os dois meus finais favoritos Que foi o que eu lembrava de alguma coisa Os outros eu não lembro de nada Eu não lembro de nada Bom players Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou dá like Se inscreva no canal Bom Vejo vocês no próximo vídeo Tchau